Dia 28 de janeiro, sexta-feira, primeira voltinha da peça do meu amigo, que foi Day, foi do meu amigo Day essa pecinha, primeira volta depois da muda. Bora meu filho, é outra cantoria diferente aí, esqueceu mesmo. Pensei que não ia dar ela. Tá frio, 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 gelado, primeira voltinha da peça, novinha de muda. Bora, deu o último aí pra gente cuidar. Queria dar uma cheiazinha, tá muito frio ainda. Bora, deu o último aí pra gente ir embora, não é fácil fechar o vídeo. E aí, o que está ali dentro da bolsa, dan grite eu. E aí E aí